Música Foram quatro anos de muita luta, enfrentamos a Covid e eu tive a oportunidade nesses últimos 90 dias ser líder do governo Cláudio Castro. Agradecer a população que reelegeu o nosso governador no primeiro turno com quase 5 milhões de votos. E dizer que nós temos novos desafios, vamos fazer ainda mais pelo nosso estado, vamos trocar, mais de 92 municípios do estado viraram um verdadeiro canteiro de obras e nós vamos fazer muito.